O presidente americano Donald Trump decidiu não transferir no momento a Embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém, ao contrário do que havia prometido durante a campanha eleitoral. Segundo a Casa Branca, Trump assinou uma cláusula derogatória que mantém a Embaixada americana em Tel Aviv por mais seis meses. O republicano seguiu uma prática de todos os presidentes dos Estados Unidos que desde o final dos anos 90 assinam a cada seis meses essa exceção. A Casa Branca anunciou que o presidente Trump tomou esta decisão para maximizar as possibilidades de negociar com êxito um acordo entre Israel e os palestinos. A nota oficial acrescentou que Trump manifestou em várias ocasiões sua intenção de transferir a Embaixada e que a questão não é saber se fará isso ou não, mas quando. Os palestinos, os dirigentes árabes e até mesmo o ex-secretário de Estado americano John Kerry alertaram em várias ocasiões sobre o risco de uma explosão da violência em caso de transferência da Casa da Diplomacia Americana na região.